Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a ascensão. O presidente convida o senhor deputado Samuel Malafaia para fazer a leitura da sessão anterior. O senhor deputado Samuel Malafaia. O senhor deputado Samuel Malafaia. Passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores descritos, a presidência suspende o trabalho até as 15 horas, quando retornaremos à ordem do dia. Está suspensa a sessão. Hap. Hap. Hap.